Oi pessoal, sou a Lestia Lançando, consultora Tapoeira e vem fazer videozinho da semana 7, vitrine 2, que tá acabando, pra mim acabou, né gente, pra mim acabou, já entrei na 3, agora vendei bastante na 3, Páscoa tá aí, né, já botei desafio de jeitôzinho e do kit passou pra minhas clientes, que o último desafio, elas fizeram sucesso, né, pra mim foi um sucesso, né gente, não foi muito, não mais pra vista de muitas consultoras aí que vendeu horrores de jeitôzinho, mas pra mim tá ótimo, tá maravilhoso, nada reclamar, só agradecer, e agradecer cada uma das minhas clientes, né, são tantos clientes maravilhosos, né, Danirani, beijo Danirani, a Regiane, a... ai gente, é tanta cliente, tanta cliente que eu não lembro, um beijo pra todas as minhas clientes, né, as de Pernambuco, minhas clientes fiéis de Pernambuco, participam de consórcio, tô fechando outro consórcio sim o mês que vem, graças a Deus, a maioria das meninas de Pernambuco, né, que elas confiam bastante no meu trabalho, né, demora as coisas aí, mas vai, né, mandar um beijo pra todas as consultoras Tapoeira, que eu não vou dizer o nome de todas, que ficam algumas com ciúme, porque às vezes a Alexandra esquece de mandar beijinhos, né, então um beijo pra todas que eu converso no WhatsApp, que eu converso nos grupos, pra... um beijo enorme pra o grupo Amor por Tapoeira, que eu sou uma das administradoras, né, se alguém quiser participar, vou deixar o linkzinho do grupo aí, né, tem o Tapoeira para todas também, tá, gente, que eu participo, né, que é da Joyce, é, Amor por Tapoeira, a líder do grupo é a Cacá, beijo Cacá, meu amor, obrigado, né, pela confiança, né, eu não tô sempre lá no grupo, porque sabe que é muita coisa pra mim, é, e a confiança de me tornar como uma demitiladora também, né, beijo pros meus grupinhos, meu grupinho de rifas, gente, tem a rifinha lá do Pix, ó, Pixzinho, é, Pix de 300 reais na sua continha, bora lá tentar a sorte, tá, é, o que é que eu ia falar mais, gente, é tanta coisa, né, quem quiser participar assim, do grupinho de rifas, só me chamar, que eu sou lá no grupinho de rifas, tá, gente, é, rifa de 2, de 5, 10 reais, o máximo que tiver rifa minha, o máximo é 15 reais, né, e vamos lá pro pedidozinho, né, é, vou começar pelos incentivos, tá, é que nem eu falei, gente, semana passada eu fiz pedido na semana 6, só que eu não consegui gravar por causa da memória do meu celular e que tá com problema no meu celular, essa semana eu paguei bastante coisa, né, meu marido quer formatar o celular, mas eu tô com medo de formatar e perder muita coisa que eu tenho, né, então, e o pedido que eu fiz da semana 6 deu o primeiro, é, o primeiro nível do PDA, né, foi 700 e alguma coisa, quase 800 reais de pedido, né, mas eu já entreguei algumas coisas, tinha pegado o eco, né, que eu tô prestando bastante eco, né, que tá voltando as aulas, esse meu pedido deu o terceiro nível, dava pra pegar o segundo nível e eu acabei esquecendo, terceiro nível, né, terceiro nível já está vendido, né, que é da Dan, é, duas clientes minhas dividiu, que foi a Dan e a Amanda dividiu o kit entre as duas, né, não sei quem vai pegar qual peça, e peguei o antecipado, né, que a Tapoé colocou na terceira semana, graças a Deus aí consegui, né, que tá aqui, que vai tá na tigelinha premiada, ele completo, hein, gente, eu botei, eu botei, vou botar, botar uma enquetezinha lá no meu Instagram e botei no meu grupinho também pras meninas decidirem, se eu coloco esse ou coloco o próximo na tigelinha premiada, que você pode tá levando ele com apenas 50 reais, né, ainda dá, dá tempo de comprar a sua tigelinha, hein, corre e garante a sua, a live sempre será, sempre lá no Instagram ao vivo, tá bom? Ó, com o pedidinho 330, acho que é isso, né, meu quick shake, né, eu vendi já um quick shake, eu tenho quatro quick shake, no caso eu tenho quatro, vendi um, ficou três, né, ideal pra fazer caipirinhas, quem gosta de beber, meu marido adora fazer caipirinha aqui nesse quick shake, omelete, shake, vitaminas, bater um chocolate com gelo, né, e sempre lembrando, gente, o quick shake tem que ser batido assim, né, que a hélice tá aqui embaixo, então é onde que vai funcionar, não assim, né, que eu já vi vídeo de alguns meninas batendo assim, assim está errado, o correto é de cabeça pra baixo, tá? Cabeça pra baixo, vem aqui, ó, biquinho pra você, já saiu logo tudo, ó, derramar, sua panqueca, seu omelete, né, ó, vem a válvulazinha aqui, ó, a hélice, né, que é aqui que vai funcionar pra bater o seu, 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 sua omelete, sua panqueca, seu shake, né, sua vitamina, é, seu quick, e aqui a batidinha, ó, toda brilhosinha por dentro, vem a escala de medida aqui, ó, não sei se vai dar pra você ver aí, tá vendo, até 500ml, né, e eu tenho três disponíveis pra venda, tá? Tenho três disponíveis pra venda. E com o pedidinho maior, né, veio uma caixa de, eu acho que é grátis, né, da linha Floral, farinha de 5.5 litros, enorme, enorme, ó, tampinha laranja, ó, laranja bem forte, tá aí disponível pra venda, tá? Se eu não vender, eu vou colocar na tigelinha premiada, ó, tá linda, não tá, gente? Ó, que coisa mais linda. Galera grátis. Muita gente tá falando aí, né, gente, que não tem nada a ver com os incentivos da semana, pior que não, pior que não tem nada a ver mesmo, não, porque o incentivo da semana foi tudo um azul, né, um azul bem forte, né, ó, e esse foi o incentivo da semana, né, acho que esse aqui era de graça, não pagava, não. Não lembro, tá, gente? E vamos pra outro pedidinho, gente. É, quando a gente terminava o pedido lá, né, tinha, eu não abri, porque tá tão embaladinha, gente, ó, tão embaladinha, eu nem quis abrir, tá vendida, né, colherzinha de sorvete maravilhosa, na cor amarela, ó, ela tem esse buraquinho, e eu não ia abrir, gente, tá tão embaladinha, quando a gente finalizava lá, ela tava com um preço bem bom pra gente, passava o pedido, e ela está vendida, tá, não tem a disponível. Tive venda também, gente, de dois, é, espremedor murano, nessa cozinha aqui, ó, linda, né, gente? Não tem nenhum copo aqui pra mim testar ele, não tem nenhum copo, não tem, ó, assim, ó, tem essas aqui, ó, ó, cada, cada coisinha desse é, dependendo do tamanho do copo, ó, espremei um suquinho de laranja, um limãozinho, pode tá na salada, muito bom, deixa eu ver aqui no, no quick shake, como que ele vai ficar. Acho que cabe aqui, né? Cabe, ó, tá vendo? Aqui ele veio pra uma, duas, três, quatro, quarta carreirinha, ó, tá vendo? Pra você espremear aquele limão, aquele suco rapidinho. Está na vitrine três também, é promoçãozinha, quem quiser adquirir, corre, garante o seu, ó, tem um buraquinho pra descer o seu suco de laranja, o seu limão, quem quer fazer um pouco suquinho, né? Deixa eu ver, aí, quem quer fazer pouco suco, e eu tive venda só de dois, né? Eu tive venda de dois, né? Mas ainda dá tempo de você fazer o seu pedidozinho, hein? Ó, ele é lindo, ó. Acho que até aqui pra fazer biscoitinho dá, né, gente? Ó, fazer, ó, tipo, apertar lá, fazer um biscoitinho pra assar. Gostei. Gostei mesmo, é que eu tenho um espremeador de laranja, né? Senão eu ia pegar um pra mim. Gostei, gostei. Peguei também pedido meu, né? Eu também sou consumidora da Pó, é. Gente, meu cabelo tá horrível, né? Tá horrível, horrível. Eu sou consumidora, eu também tá Pó. Peguei o porta guardanapo, gente, eu não resisti. Não tive venda de nenhum... As clientes que pegou aquilo ali, podia ter comprado, né? Eu acho que nem tá na vitrine três, tá? Não lembro. Se tiver também tá prestado cheio. Gente, ele é enorme, enorme, enormão, grandão, grandão mesmo, ó. Seu nome tá Pó é aqui, ó. E ele vem assim aqui, ó, como que é. Acho que até desencaixa aqui, deixa eu ver. Aí, gente, ó. Aqui, tá vendo? Abre a aberturazinha. Prazerzinha aqui. Acho que desencaixa aqui, deixa eu ver. Aí a Alexandra vai quebrar. Gente, eu acho que vai quebrar. Não tô nem conseguindo, não tá nem encaixado aqui direito, que não tá... Ah, agora sim. Tá nem encaixado direito, ó. Ele abre assim, tá vendo? Ele é foscozinho por dentro e vidroso por fora, gente. E eu trouxe o meu porta guardanapo da bistrô pra vocês verem como que é. O meu da bistrô é bem menor, né, ó. Tá com guardanapo. E eu vou colocar pra vocês verem aqui dentro, né? O meu guardanapo fica bem pequenininho aqui dentro, gente, ó. E no porta bistrô cabe certinho, ó. Tá vendo? Porque eu gosto de comprar guardanapo pequenininho. Isso eu acho que é pra guardanapo grande. É só puxar aqui e colocar na mesa, mas eu gostei. Isso é meu, né? Está disponível. E a diferença, eu vou colocar o meu porta guardanapo, ó. Tá vendo? Pra você ver a diferença, ó. O bistrô é bem menor. Bem menor. Dá pra ver, ó. Tá vendo o espaço que fica aqui, ó. Espaço que fica aqui, espaço que fica do lado. Isso é bem menor. Bem menor mesmo. E eu vou ficar com os dois, né? Os dois é ruim. Não vou desfazer do da bistrô, não. Vou ficar com os dois. Isso aqui fazer uma levinha fossa, né? Com tudo rosa. Deixa eu colocar ali. Estive vendo pra mim também. Dessa vez eu peguei pouca coisa pra mim, tá, gente? Pouca coisa. Só foi o porta guardanapo e esses potinhos. Que, como vocês sabem, eu faço coleção de mini potinho. 140 ml. Faz tempo que eu não compro, né? E comprei essa vitrinha, esses três pra mim, ó. Peguei os três pra mim. Eu não tenho da bistrô o ervas fina, né? Eu tinha pegado quando veio. Tive pouca vendas e acabei pegando só dois. E mesmo assim, uma cliente depois pediu. E como eu não tinha usado o meu ainda, eu peguei pra ser pra ela. Dei preferência. Aí eu peguei desse da Floral, ó. Aí tá focando, gente. Tá não, né? Mas essa lá tá... Só Deus, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Não vai focar direito, ó. Tá vendo ervas finas? Tá com esse verde lindo. Não está disponível, tá? Isso aqui é meu. Tem uns passarinhozinhos, ó. Passarinho. Lindo, lindo. 140 ml. Peguei esse dos carros. Ai, que lindo, gente. Esse dos carrinhos. Tô apaixonada, gente. Apaixonada. Tampinha preta. Ó. 140 ml. E cheguei esse do Dumbo, gente. Que eu ia pegar o copo. E acabei esquecendo de pegar o copo. Vocês acreditam que eu ia passar nessa última semana? Meu pedido. Eu já fechei hoje. E esqueci de pegar o copo. E na vitrine 3 não tá na promoção, gente. Mas eu tô apaixonada do tampinha azul, gente. Que coisa mais linda. Ele não é branco, tá, gente? Ele não é branco, ó. Não tá focando, gente. Não tá focando no celular. Tá vendo? Não tá focando. Ele... Vou mostrar a diferença de cores, tá, gente? Ele não é branco, ó. Tá vendo? Ele é tipo um... Um cremezinho. Um creme bege, areia. Sei lá. Mas não é branco. Tá vendo a diferença do branco pra esse? Não é. Mas tá lindo. Tá lindo, lindo, lindo. E esse é da coleção da Alexandra. Eu tô pegando alguns potinhos aí diferentes, né? Até vou pegar uns importados aí com a menina que vende importados. E depois eu vou fazer atualizado a minha coleção de potinhos, tá, gente? Mais três pra coleção da Alexandra. Não sei onde que eu vou colocar, né? Porque o lugar que eu coloco não cabe mais. Estive vendo também, gente. Aí pra onde eu começo. Bora lá. Da linha floral desse kitzinho aqui. Né, ó. Aveia, tá pó. Gente, eu tô apaixonada. É porque eu não como aveia. Não como aveia. Não vou mentir. Não como aveia. Né, mas... Eu amei. Amei a cor, gente, da tampa. É um uva bem forte. Não sei se eu apareci pra vocês, mas é um uva. Tem uns esquilozinhos, ó. Os esquilo. Essas pazinhas com as aveias caindo. Essa folhagem. Tá lindo, lindo, lindo. 1.1. Né, já está vendida, tá? Essa de aveia já está vendida. Não tem mais na promoção, ó. Toda brilhosinha. A de aveia já está vendida. Uma cliente de Pernambuco. E a de açúcar. Eu peguei a de açúcar pronta entrega. Que eu tenho a de café. Ela fazia o kitzinho pra vender. Açúcar. Gente, só uma coisa que eu não tô gostando muito. Né? Mas aí cada um é cada um, né? Essa tampa tá linda. Não é laranja, tá, gente? É um salmãozinho. É que o kit da Bistrô, ela tem o nome dos dois lados, ó. Tanto um lado como do outro. Aqui só tem desse lado. Não é açúcar aqui. Não tem do outro. Né? Açúcar 1.7 litro. Lindo também, ó. Tem as caninhas de açúcar, os passarinhos, várias coisas, né? Essa lá já está piscando. Aí já que eu mostrei aqui, né? Também tive que vender desse kitzinho que estava lá nas ofertas da hora, né? Tinha o polvilho, sal e o de pimenta por, acho que era R$ 79,90. Eu acho que era isso, ó. E tive venda de um kit, né? Pimenta já está vendida. Pimenta para esquentar. Tá vendo? Vendi separado. Pimenta para esquentar. Linha Bistrô. Tampinha azul. 140 ml. A de sal, né? Podia estar colocando separado, não em kit, né? Que nem outro kit que eu vou mostrar, de sal. Tampinha verde. Eu precisava de mais de sal dessa, né? Sal para temperar. 1.1. Tampinha esse verde lindo. Esse verde é lindo. E mexe o tanque, né? Toda brilhosinha. A Bistrô tá... Tá sumindo aos pouquinhos. Né? Tá sumindo aos pouquinhos. Aí a Bistrô, gente. Polvilho para a sua receita, né? Pra quem compra polvilho. Pra fazer pão de queijo. Essa cor amarelo linda. Esse amarelo de gema, né, gente? Bem vivo mesmo. 1.1 também, ó. 1.1. Linda, linda, linda. Ó, sempre falo, gente. Abrir assim, tá? Ó, toda brilhosinha. E quando for fechar, você vai, ó, deslizando aqui. Fechou. Tira o ar. Fechou. Pronto. Vai deixar só alimento com muitos e muito tempo aqui, tá? Da linha PB tive venda de duas de açúcar, tá? Tava na promoção. Queria ter pegado umas duas pra deixar a própria entrega, mas não deu, né? Ó, açúcar. Estão comentando que a linha PB tá saindo também. Ó, toda brilhosinha, 1.7, com todos os dizeres. Mascavo, suspiro, gostoso, caramelo, maçã do amor, quindinho, pavê, doce, algodão doce. Ai, gente. Vamos ver qual vai entrar no lugar da PB, né? Vamos ver qual vai entrar, se vai agradar o pessoal, né? E como tô na onda do... Das caixas de mantimento, né? Bora lá, gente. Tive venda também de uma PB, café e filtro, né, ó. Toda pretinha. Não consegui tampar, gente. Coisas novas, vocês sabem como que é, né? Ó. Veio a colherzinha, não tirei, tá? Aqui o suportezinho também. Colocar o café, colocar o filtro. Ela é enorme, gente, ó. Toda preta, né? Vocês sabem que o preto cá tá mantendo o aroma e o sabor do seu café, ó. A garrafa aqui com o porta-filtro, com os desejos, lindo, lindo. Isso é de uma recém-casada, né? E esse aqui, esse daqui está vendido. Não tá na promoção, mas ela quis pegar, né? Ai, gente, dura pra fechar, tá dura, tá? Ela está vendida. E tive venda também de dois kits. Semana passada eu tive venda de mais dois kits, mas já foi entregue, né? Já foi entregue essa semana, tive venda de mais dois kits. Então, infelizmente, a mistura coloca kits. Se colocar só o suco, era mais fácil. Porque eu tenho bastante venda de açúcar, né? A um tem o fubá disponível, tá? O fubá tá disponível. Tá venda. Esse é um ótimo, né? E o outro já tá vendido o kit completo, ó. Fubá e açúcar. Tava o kitzinho por R$79,90. Eu acho que era isso, né? Então, tava compensando bastante. Saía R$40,00 cada um pra pessoa, né? Ó, fubá. 1.7, é 1.7? É, 1.7 litro. Tem o fubá disponível. E a de açúcar tá vendida. Ó, e a de açúcar. Se for só açúcar, eu tenho vendido bastante. Porque tem bastante gente querendo a de açúcar, né, gente? Ó, açúcar é uma delícia. Tampinha rosa, 1.7 também. E tive venda também de uma de feijão que tava também na promoção lá na site, né? E tava uma promoção boa, ó. Tampinha laranja e um cliente pediu. Cliente nova, né? Feijão é brasileiro, 2.4 litro. Cabe 2 quilos de feijão tranquilo aqui, gente. Ainda fica um espacozinho, tá? Ó, pra você colocar a sua fazinha de cereal. E eu não peguei acessórios essa semana, né? Mas todos que estão na semana tem acessórios aí. Vamos ver as cores que vai vir. Tive venda também que tava na oferta da hora dessa Murano aqui. Ai, deixa... Como é que é o nome dessa Murano? É púrpura? Isso. Murano púrpura, ó. Ela é de 2.4 litro, ó. Coisa linda, gente, ó. Nessa tampa, esse púrpura aqui lindo. Nossa, florzinha, que coisa mais linda. Ela é toda foscazinha e brilhosa por dentro, ó. Toda brilhosa. Boa pra guardar alimentos na geladeira. Fazer uma saladinha de fruta, uma maionese, uma farofinha quando fazer pouca. E lembrando, gente, que quando você colocar um alimento aqui, que colocar na geladeira, que essa tampinha levantar e estufar pra cima, pode ter certeza que o alimento já tá estragado, tá? Não tá bom pra consumo. Muito boa essas peças. Eu dessa daqui, eu acho que eu tenho só pequenininha. Então, é mesmo grande. E tinha essa criativa de 3 litros, né? Que apareceu na oferta da Mara Dona Cicu Laranja, linda. Linda, 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 gente. É criativa, é isso mesmo. Criativa 3 litros, oragem, né? Oragem, ó. Toda foscazinha. Tem aqui pra você pegar, bater um omelete, um bolo. O celular parou de gravar e voltou normal. Gente, meu celular só deu. Parou e voltou. Vocês vão ver o erro de gravação, porque a Alexandre não sabe cortar, né? Então, vai assim mesmo, ó. Toda fosquinha. Você coloca o dedo aqui pra bater e mexer, ó. Um omelete, um bolo, né? Uma massa. Até colocar arroz, colocar macarrão, salada. O que você quiser, né? Sua, você faz o que quer. Ai, Jesus. Só meu celular parou assim do nada, gente. Vai ficar aí o congelado aí na tela. Mas voltou, normal, tá? Eu vou deixar as X pro final. Vou mostrar jeitosinho, né? Tem venda demais jeitosinho, gente. Eu fiz aí a meta, mas não consegui bater a meta, né? Que eu queria... Ui, que eu queria de novo. Vou mostrar pra vocês, né? Estive venda demais, assim, ó. O quizinho. Veio só o amarelo que veio no novo molde, né? Que não é brasileiro, eu acho. Do azulzinho, ó. Jeitosinho muito bom. Tá R$19,90, gente. Apareceu na oferta da hora bastante, mas... Esse cliente não fiz mais nada. Linha freezer é bom pra você congelar poções de carne moída. Aquelas poçõezinhas de carne já pra você tirar certo, pra você já fazer... Porção de colocar cheiro verde, cebolinha, bastante coisa. Arroz, molhos. Mesmo se você colocar nessa peça vai machar, né? Mas muita gente coloca, não liga. Lembrando, só freezer e geladeira. Não ia ao micro-ondas, gente. Pelo amor de Deus, muita gente coloca no micro-ondas. E do azul foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azul, tá? O azul foi 6. Do rosa foi 4. O rosa, ó. O rosa foi 4. Esse rosa lindo. Ó. O rosa lindo. Ai, Jesus. Minha célula lá só deu, gente. Só deu mesmo. O azul. No amarelo foi 5. Né? Os amarelos vieram no molde... No molde... Nesse molde novo aí, né, gente? Dá pra ver. É diferente, tá vendo? Ó. Aqui ele vem brilhosinho, ó. Ele tem tipo um... Um... Dois dedinhos. Um dois dedinho aqui, ó. Que é bem lisinho. Não é foscozinho aqui e aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Dá pra vocês verem aí, ó. Assim é diferente. Esse já não tem, ó. Tá vendo? Isso aqui é normal, tá vendo? E foi esse, né? Um kit, assim, tá vendido pra um cliente. Eu acho que eu tenho uns três e alguns eu peguei pronta entrega, né? E peguei pra deixar na minha pronta entrega, que eu achei linda, 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 linda demais. Essa eco de dois litros, nessa cor azul, gente. Que coisa mais linda. Ó, pra isso. Muito linda. Tá vendo? Isso aqui lá dentro. O pessoal tá procurando muita eco, né? E eu não tô tendo uma eco pronta entrega, então eu tô pegando algumas pra deixar pronta entrega, ó. Tá linda, linda com essa pegada aqui. Ó. Eu tinha um... Eu tinha um cliente que queria uma eco rosa de dois litros. Eu tinha uma aí minha que eu tinha tirado do saco. Tinha lavado, mas... Mas não tinha usado e ele... Ah, me vende, me vende, acabei vendendo. Que era um rosa diferente, né? E tinha o flip top, pra você colocar água, né? No calor que tá fazendo. Ó, pegadinha aqui. E peguei também, gente, essa de um litro que tava na oferta da hora, o kitzinho. Que eu tô apaixonada, gente. Apaixonada. Ó, no vermelho. Gente, tá linda demais. Tá muito lindo esse vermelho. Ó, pra isso. Que coisa mais linda. Ela não é tão... Não é translúcida, tá? Ó, flip top. Gente, o saco ainda tá lá dentro. Linda, linda, linda. Esse vermelho tá lindo, gente. Linda. Eu só não vou pegar porque eu peguei a da Minnie pra mim. Senão eu ia pegar essa vermelha. Essa vermelha é pra mim, gente. Mas tá linda. Eu tava escondendo que tá linda, tá? E também apareceu esse pack, né? De um litro e de 500ml, hein? Nessa cor linda, que é um Cosmo. Deixa eu ver aqui. Isso, Cosmo. Mas vocês dá pra ver que é de um litro, gente. Ó, a diferença da cor de um litro pra a de 500ml. Também está disponível pra venda. Tô achando que alguém vai querer pegar essa daqui, né? Acho que alguém vai querer pegar. Vocês imaginam mais ou menos quem, ó. Toda translúcida. Nessa cor linda, que eu amei. Se eu soubesse que era tão linda. Mas eu acho que só tava disponível um kit pro consultor. Eu acho que pra mim só apareceu um kit. E deu sacrifício pra mim gravar. De um litro. Tá linda, 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 linda. Né? E a de 500ml também está disponível pra venda, ó. Com a cordinha, biquinho flip-top, ó. Seu filho levar pra escola. Né? Esse dia peguei bastante... Pediram bastante adesivo com o nomezinho. Pra colar nas ecos das crianças pra ir pra escola. Porque aí seu filho não vai perder sua eco, né? Ó. Como as aulas estão voltando. É pra cada criança, por causa da doença, ter sua ecozinha com seu nomezinho. Pra não misturar com uma das outras crianças, né? Com seus amiguinhos. E, gente, o PDA também, ó. Antecipado. Eu não abri, tá? Não abri. Por quê? Porque vocês já viram. Todo mundo já viu, né, gente? Ó. Já viu. Tá lindo. Tá lindo. Ele está disponível pra venda. E também vai ter um desse completo na tigelinha maravilhosa, tá? R$50,00 cada tigelinha. Pode comprar uma, duas. E quem fizer a indicação ou quem comprar mais de uma tigelinha vai estar concorrendo a um sorteio extra. Eu abri só uma pra vocês dar uma olhadinha que tá linda. Linda, 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 gente. Eu amei, ó. Eu amei esses... Essa combinação de cores toda brilhosazinha. Fazer o kit de mantimento. Né? Muito linda mesmo. Muito linda, gente. Ó esse azul. Toque único, ó. Tá vendo? Ó, esse setinho aqui. Aqui tem o nominho, tá, Paul? É, ó. Ai, gente. Peças novas. É horrível. Dá bem mais. Pega toda brilhãozinha por dentro, gente. Ó. Coisa mais linda. Aí essa é de... 1.3 litro. 1.3 litro, gente. Tá lindo, não tá? E aí? O que é que vocês acharam? Pode tirar fotinha. Ai, gente. Só eu mesmo, né? Quem faz isso é a Alana. Pode tirar fotinha com as clientes dela. E, gente, tá lindo, né? Tá lindo. Tô amando. Gente, esse foi o meu videozinho. Espero que vocês gostem desse aí. O like, se inscreva no canal. Se se interessa a participar do meu grupinho de rifa, né? Tenho recomendações, tá? Das meninas que já ganharam. Fotozinha pra mostrar. Tá? Tá rolando aí a rifinha do Pix. E beijos pra todo. Beijinho, dona Creuza. Beijo, mãe. Espero que a senhora esteja bem, tá? Beijo, beijo. Fica com Deus. E deixa eu ver se alguém vai querer aparecer. Chega, Bidu. Deixa eu achar pra os meninos. Chega. Chega. Tá aqui, gente, no meu pé. Ele tá meio tristonho? Ele tá meio dodói? Vem cá, mamãe. Vem? Ele tá meio dodói? Aí ele tá aqui só no meu pezinho. Tá esperando a mamãe chamar. Salve, pessoal. Deixa o like aí pra minha mamãe. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de modificações. E até o próximo vídeo. Salve. O Toby tá dormindo, gente. O Toby eu acho que tá dormindo. Toby? Pega, mamãe. Eles estão um pouco doentinhos, gente. Estão todos tristonhos. Deus sabe. Eu tô godoso. Tô godoso. Tô bonito de mamãe. De que esses daqui são meus tudo, gente. Meus tudo. Tchau, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.